Olá a todos, malta! Sejam muito bem-vindos ao OSM, o melhor canal do mundo de Online Soccer Managers. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Malta, hoje, como foi dia 15, saí um vídeo especial aqui no nosso canal. Foi este vídeo, malta. Foi um vídeo especial, também entre os especiais, porque é um vídeo que nos ajuda muito em qualquer altura da nossa vida de treinador do OSM. Portanto, malta, sempre que precisarem de se lembrar como evoluir um plantel rapidamente, seguindo todos os passos e todas as técnicas para melhorarmos a nossa equipa, vejam este vídeo, malta, construir um plantel milionário em 7 passos. Portanto, está aí no canal, na série das dicas ao OSM e passem lá sempre que acharem que é preciso. Maltinha, hoje é a eliminatória da taça no nosso modo de carreira. Mas antes disso, eu vou mostrar aqui o que eu publiquei hoje. Isto não sei se calhar ainda vai levar umas mudanças. Estou a tentar meter aqui uma capinha nova, já com a minha figura, malta, à minha cara. A fotografia é de um amigo meu chamado João Pedro. Um abraço aí para o João Pedro. Ele é fotógrafo. Eu, um dia mais tarde, também vou deixar o link na descrição para quem precisar de fotógrafos. Se estiver interessado, fale com ele. Então, malta, estou a tentar reestruturar aqui esta parte de cima. Provavelmente até vou mudar a imagem de fundo porque acho que pode ter, se calhar, demasiada informação, demasiados... Por exemplo, a minha camisola tem aqui estas letras, não é? E estas letras também são ruído. São informação desnecessária. Portanto, se calhar eu devia ter uma t-shirt mais neutra, fazer a barba. A imagem de fundo que tem o estádio, também uma imagenzinha mais escura para as letras terem mais destaque. Estou a pensar ainda a fazer algumas alterações, mas para já, já tenho aqui uma imagenzinha com a minha cara. Porque a minha cara no canal nunca tinha estado. É a primeira vez que vai aparecer. Só mesmo quem entra nos vídeos é que vê a minha fronha. Malta, este é o tal vídeo que saiu, já está aqui em destaque. Construi um plantel milionário, a OSM Pro. Em apenas 7 horas já tem quase mil visualizações, malta. Está a ter muito sucesso. Quem não viu, aproveite, malta. Porque isto são dicas muito importantes para vocês. Maltinha, no nosso modo de carreira, hoje vamos ter uma eliminatória da taça. E como vocês sabem, malta, eu fui corrido da taça. Foi o meu irmão que me eliminou. Há umas jornadas atrás. Portanto, este jogo da taça vai servir para uma coisa, malta. Para descansar o meu plantel. O que não foi nada mau. Que até me deu jeito de descansar o plantel. Então eu vou aqui aos resultados. Ver como é que correram os resultados de hoje, malta. Quem passou ou quem não passou na taça. Game 9 a var 1 consegue eliminar o Didmicro. Grande resultado do Game 9 a var 1. Lembro que os jogos da taça são em campos neutros. Não há ninguém que jogue em casa ou fora. Todos jogam em campo neutro. O meu irmão elimina o da Silva Casper. Também muito bem o meu irmão aqui. 7 remates a 3. Desta vez esteve mais sorte que ontem. Que não conseguiu ganhar. Temos aqui o Meneiros a eliminar o Thiago. O Thiago está a lutar pelo título, malta. Portanto, isto é um resultado absolutamente fabuloso para o Meneiros. Foi um jogo equilibrado. São dois grandes treinadores. O Meneiros é português. O Thiago é brasileiro. Foi uma luta entre nações, por assim dizer. E o Meneiros levou o melhor. Mas o Thiago está muito bem no campeonato. E assim com esta derrota também se consegue dedicar ainda mais, se calhar, ao campeonato. Portanto, temos o Carlos a eliminar o Quinha. Temos o Roberto a eliminar o Leandro. O Flash elimina o Dark Jota. E o Nortadas passa com o Xixo, malta. Grande jogo também aqui. Nortadas consegue ganhar o Xixo. E é de forma justa. Foi superior. Ambos tiveram uma eficácia muito parecida. O Nortadas foi superior no jogo em termos de posse de bola e remates. Portanto, o 4-4-2 aqui do Nortadas muito forte. O Nortadas que está em primeiro lugar no campeonato e está a seguir ainda na taça. Portanto, ele está a fazer uma época fabulosa. E temos o Carlos a eliminar o 2-0. O Míster Pudini. Grande resultado também para o Carlos. Num jogo também muito equilibrado. 4-5-1 contra 4-2-3-1. Bem, malta. A classificação está assim. Está como ontem. Está tudo muito rinhido. Cá está o Tiago em segundo lugar. Nortadas em primeiro. Temos dois treinadores dos Irmílio Xintra, Carlos e Quinha. Aqui também muito bem na Liga ao estar pelo título. E depois temos o Pudini do Zetismo também em quinto lugar. E eu aqui em sexto. Portanto, isto está tudo muito empatado, malta. Não há diferenças entre mim. Entre os 10 primeiros classificados não há praticamente diferenças nenhumas. Mesmo aqui o flash dos Místeres está muito bem. Portanto, está tudo muito equilibrado. E certamente há aqui treinadores, no caso do meu irmão e do Moneiros, que vão subir ainda mais na classificação, com certeza. Que não têm tido muita sorte nas simulações. Malta, hoje vou aproveitar para dar uma vista de olhos no Campeonato Nacional e na Batalha. Como não tive jogo, vou ver se o Supai é duas ou três táticas dos nossos treinadores. Vamos ver aqui como é que está o Campeonato Nacional. Que, entretanto, já aconteceu mais uma jornada, malta, da final do Campeonato Nacional. Portanto, temos aqui, já vamos na terceira jornada, malta, o Warrior. O nosso Portugal perdeu. Provavelmente jogou fora, malta. Normalmente ganha-se em casa, perde-se fora. É uma coisa muito difícil. O True 3 está se a safar muito bem do Eder Resolve. Três vitórias no Campeonato Nacional é muito difícil. Foi o único que até agora conseguiu. E depois há muitos treinadores que podem ainda ser campeões. Porque no Campeonato Nacional não há favoritos, malta. É sempre assim. Não há favoritos no Campeonato Nacional. Todos os treinadores são muito fortes. Há um nível muito alto. Portanto, não há mesmo favoritos. Qualquer um pode vencer esta competição. Na batalha, hoje ainda não vi o resultado. Estamos a jogar aqui contra os Take It Easy. Um grupo também português e adeptos aqui do canal OSM Pro. Eu optei por ir num 4-5-1, mas acho que fui em agressivo. Não devia ter ido em agressivo. Já estou a ganhar. Ainda não vi o resultado. Vou saltar, malta. Ixi, 4-0. 4-0, malta. 4-0. Os treinadores do Take It Easy provavelmente já andam a destar táticas. Porque já perderam a batalha. A batalha já está perdida para o lado deles. Eles não têm hipótese nenhuma. O Marcinho dos Portocali ganhou. O Eduardo dos Portocali ganhou. O Malqueira ganhou. E eu ganhei, malta. Foram mais 5 vitórias. Malta, dos Take It Easy não desanimem. Por favor. Isto é absolutamente normal, malta. Vocês ainda estão a ganhar experiência no OSM. Isso é aos poucos que vamos conseguindo evoluir como grupo. Não tenham pressa. As coisas vão ao seu tempo. Malta, estamos nas 4 batalhas a dar goleadas bastante fáceis. Bastante confortáveis. Isso também está-nos a permitir evoluir no ranking das medalhas muito, muito rapidamente. Na liga do grupo dos Portocali, eu testei um 4-5-1 contra o Mika Schitter. O Mika Schitter, que é um grande treinador. Ele está a fazer uma excelente época. E ganhei, malta. Ganhei. Mas ele teve um expulso e um penalti falhado. Ele teve azar. Ele teve azar. E eu depois massacrei. Depois da expulsão, o meu 4-5-1 massacrou o 4-3-3 de Mika Schitter. Eu acho que o Mika Schitter estava a fazer uma boa época. Eu tenho essa ideia. Estava aqui. Estava aqui. Ele desceu. Se ele me ganhasse, que era o que seria de esperar, estaria em quarto. E eu estou aqui a meio da tabela, aqui da nossa liga do grupo, malta. Isto mais importante que tudo é testarmos táticas e divertirmos-nos. E irmos-nos conhecendo, malta. Porque é complicado. Um grupo tem muitos treinadores. Conhecermos. Nós comunicamos através do chat do Facebook. Temos lá muita gente. É complicado decorar quem são os nomes reais em relação aos nicknames. E estamos nesse processo, malta. É um processo demorado, mas vai valer a pena. E vamos aqui ao nosso modo de carreira fazer dois amigáveis, ou três. Vamos lá ver as táticas aqui do nosso canal OSM Pro, para ver quais... Não sei se há aqui alguns comentários, malta. Porque ontem... Ontem eu fiz direto, malta. Muitos de vocês viram. Ontem tivemos a fazer aqui um diretozinho. Ainda fez giro. Conseguimos alcançar as 100 pessoas no direto. Foi um direto de 50 minutos, malta. 100 pessoas ao mesmo tempo. Estou a falar ao mesmo tempo. Ao longo do direto passaram lá 500 pessoas, mais ou menos. O que é um bom número, malta. Para um domingo. Ainda por cima eu não anunciei muito este direto. Então já temos aqui algumas táticasinhas. Não está nada mal, malta. Então vamos lá escolher aqui uma, olha. Pode ser aqui do Mr. Benny. Um abraço aí para o Mr. Benny. Que nos está a deixar um 4-3-3-B jogar pelas alas. Deixem-me só ver se a minha tática está... Ui. Se a minha tática está montada ou não. Não sei se a minha tática é montada. Isto é um bocado perigoso. Malta, vou esconder só pelo sim pelo não, malta. Vou esconder a tática só pelo sim pelo não. Ah, mas não há perigo. Não há perigo, malta. Ui. Mano. Esta tática é a tática que no direto o Renato Pratas, que é um treinador do Top 100 Mundial, recomendou. É um 5-4-1, malta. Um 5-4-1, uma versão defensiva do 5-4-1. Então vamos lá, malta. Um 4-3-3-B. O treinador que me está a dar uma tática é o Mr. Benny. Mr. Benny, exatamente. 4-3-3-B. Eu tenho salvo R3 avançados, portanto é ótimo. Eu quero que alguns jogadores melhorem, portanto este Bakayou... Ah, comprei o Pobba, malta. Hoje comprei o Pobba. Ele não é muito bom, mas em relação ao resto da minha equipa, mas pronto. É francês, portanto ajuda-me no bônus de nacionalidade. Se jogasse como estou agora a pôr a equipa, deixem-me lá ver se tinha bônus. 1, 2, 3, 4. Não tinha. Mesmo com o Lafon, não tinha. Portanto tinha que pôr o Dagba. E tinha que pôr o Bakayou. Assim já tinha 6. Se eu tirasse o Lafon, punha o Mojelera e punha aqui o Dagba. E fazia também 6. Portanto, nós temos o bônus de nacionalidade quando usamos 6 jogadores. Vou pôr o Ceballos, que está a evoluir. E aqui em vez de Dagba, o Quadrado. Não, vai ser o Dagba. O Quadrado já tem 32 anos. Eu melhorei muito a equipa, malta, durante o evento de transferências. Vocês devem se ter a perceber disso. A minha equipa, de um dia para o outro, melhorou logo muito, malta. E lembro que não há evolução de Boss Coins nesta liga. Portanto, toda a melhoria foi feita através de compra e venda de jogadores, malta. Lembro que cada compra custa apenas 1 Boss Coin. Portanto, isso não faz vocês terem qualquer tipo de prejuízo. Portanto, o vídeo de hoje que saiu para construir um plantel rapidamente, ajuda-vos a construir um plantel rapidamente, sem gastar muitos Boss Coins. De facto, a evolução plantel não nos faz gastar assim tantos Boss Coins, se usarmos as técnicas certas. Então vamos lá. Mr. Benny 433B, jogar pelas alas, sem armadilha, marcação à zona. Jogar pelas alas. Sem armadilha, marcação à zona. Sem, ok. Apenas atacar, ficar nas posições, ficar atrás. Apenas atacar, ficar nas posições, ficar atrás. 80, 75, 78. Ok, vamos lá experimentar a tática do Mr. Benny. Um abraço aí para o Mr. Benny. Obrigado por nos ter deixado a sua tática. Vamos experimentar como é que ela resulta. Vou jogar contra equipas que tiveram nesta eliminatória da taça. Posso começar pelo... Pode ser o Game 9 ou o Varun. 0-0, malta. 0-0, 4-3-3. Jogámos bem, 16 remates a 6. 12 remates a 6. Foi um... Um jogo injusto. Mercíamos a vitória neste jogo. Vamos experimentar contra o meu irmão. Perdemos 3-1, malta. O 4-2-3-1 do meu irmão é muito forte. E ganhou-nos. 9 remates a 8. A tática dele estava bem construída. Ainda por cima, o meu 4-3-3 estava forte. Era uma tática dentro do meta. O Mr. Benny fez um 4-3-3 bastante seguro. E mesmo assim, o 4-2-3-1 do meu irmão não deu hipótese. Vamos ver só quem é que passou mais. Portanto, temos o Menezes. O meu irmão e o Game 9. Já testei o... Portanto, vou experimentar com o Carlos e contra o Roberto. Mas primeiro vou mudar tática. Obrigado aí ao Mr. Vering por nos ter deixado a sua tática. Vamos testar aqui outra. Pode ser aqui do Leandre Teixeira. Fiz 31 amigáveis com esta tática. Ganhei 28 e empatei 3. Portanto, esta tática será muito forte. Vamos lá ver como é que ela é. Malta, olhando assim para as pontuações. Mas não desgosto. Está-me a parecer uma tática interessante pelas aulas. Vamos experimentá-la. 1-4-4-2-A. Eu gosto mais de usar o B. Porque temos sempre muita dificuldade em encontrar médios esquerdos e médios direitos. Vocês já se devem ter apercebido disso. Despaçem-se. Aqui vou para o mesmo Griezmann. Se usasse o 4-4-2-B, conseguia ter os médios todos nas suas posições reais. Bastava ter o médio ofensivo. Por acaso até não tenho. Mas é mais fácil com o 4-4-2-B pôr os jogadores todos nas posições. Então, os avançados apoiam a defesa. Os médios apoiam a defesa. Apoiam a defesa. E os defesas nas posições. Poxa, os avançados apoiam a defesa. Isto é muito estranho. Os médios também apoiam a defesa. Portanto, muito defensivo aqui as barras. Mas eu gosto deste tipo de táticas assim a arriscar. Eu, por acaso, nunca me dei bem com uma tática com os avançados a apoiar assim tanta defesa. Mas há sempre uma primeira vez para tudo, não é? Defesas nas posições. Marcação à zona. Armadilha de fora de jogo, não. Zona, não. Pontos. 85, 75, 35. 85. 75, 35. Acho que foi isso. 135. Um abraço aí para o Leandro Teixeira. Está aqui a tática dele. Um 4x4, dois alas. Bastante interessante. Deixem-me só ver se o capitão está certo. Que não deve estar. Está o Griezmann. Não sei se pode ser. Ah, que se lixo. Que se lixo. Bora lá. Amigáveis. Vamos fazer aqui dois amigáveis. Contra duas equipas que tenham ganho hoje. E a primeira vai ser nada mais, nada menos do que o Roberto. 2x1, alto correu bem. Primeira tática do Leandro correu muito bem. Vamos experimentar mais uma contra... Pode ser o Tiago, que normalmente tem as equipas feitas. Mas apesar de ele ter sido eliminado. Vamos experimentar contra ele. 0, 0. 11 remates a 8, mas deu-se bem a tática. 8 remates a 8. Pronto, eu vou tirar um print screen desta tática. Para experimentar fora nas batalhas. Isto como são batalhas de nível mais fácil, mais acessível. Eu vou experimentar até testar esta tática. Talvez até na liga de grupo. Porque se calhar não era uma opção. Vamos aqui experimentar a última tática, malta. Para fazermos as três táticas. Temos aqui outros 4, 3, 3. 1, 4, 2, 3, 1. Tiago Andrei dos Santos Ribeiro. Até Titã Ribeiro. Trata-me por Titã Ribeiro. Eu já usei uma tática dele ontem. Portanto, para não repetirmos. Bem, malta. Vou aqui para o Josué Tavares. Um abraço aí para o Josué Tavares. Deixou-nos em um 4, 3, 3, A. Bastante moderado. Com as barras invertidas. Eu já vou mostrar. Então, 4, 3, 3, A. Vamos já fazer aqui o alinhamento. Aqui vou pôr o seu de olhos. Camaraba caiu. Vai embora. Vai o Messi. Vai embora aqui. Está certo. Portanto, a tática aqui do Josué Tavares. Josué Tavares. 4, 3, 3, A. Jogo pelas alas. Armadilha de fora de jogo, não. Zona não fora de jogo. Zona não fora de jogo. Zona não fora de jogo. Portanto, os avançados atacam, os médios atacam, a defesa na posição. Portanto, tudo a atacar. Uma tática assim, ah, maluca. Tudo a atacar. Pontinhos. 50, 77, 90. Tática aqui do Josué Tavares. Tática aqui do Josué Tavares. Um 4, 3, 3. Interessante, malta. Porque é interessante. Aqui nos avançados e nos médios, eles estão muito pressionando. Os médios estão a pressionar na frente. Os avançados apenas atacam. Estamos a tentar não deixar o adversário respirar na sua construção de jogo. na primeira fase de construção. E, no entanto, na pressão nós temos equilibrado. Portanto, é uma coisa que não... Não está coerente. Ou seja, normalmente estamos a pressionar assim e aumentamos se calhar mais a pressão. Mas vamos experimentar como é que resulta desta vez. Se calhar, desta forma, a tática poderá ganhar um certo equilíbrio. Não sei. Vamos experimentar. E vamos experimentar contra... João Gajax, do Carlos, que também foi uma das equipas que o que passou. 4-0, malta. Grande jogo. Três remates a oito. Resultado muito interessante. E vamos jogar, por último, contra o Roberto. Acho que já jogámos contra o Flash. O Igual. 10 remates a 10. Foi bastante mais equilibrado. Contra 4-2-3-1. Flash já devia ter a tática pronta. Uma tática interessante do Flash. Contra 4-2-3-1. Equilibrou muito o jogo. E a tática de Josué Tavares a ter dificuldades contra o Flash. Vou só pôr aqui os treininhos e vamos embora. Vai passar para 100. Primeiro jogador... Tenho ainda 5 jogadores à venda. O máximo é 4, mas eu tenho 5, porque durante o evento das transferências podíamos ter 6. Entretanto, ainda não se venderam. Portanto, ainda ficam aqui os 5. E vou deixá-los estar. Estão à venda por muito altos. Provavelmente eles não se vão vender. Eu vou deixá-los assim 2 dias. Se eles não se venderem, eu vou retirar os 5 que estarem à venda. E vou começar a fazer de novo as vendas normalmente. A vender estes que não passam dos 14 milhões e tudo mais. Tenho aqui 17 milhões em caixa. Também não é mal. Até vou ver se tenho aqui alguém por 17 milhões que eu possa comprar. Para depois mais tarde vender. O jogador mais barato que eu posso comprar custa 17.3. Eu podia comprá-lo com um coin, mas não faz sentido. Ele está muito caro para aquilo que vale. E não iria ter facilidade a vender. Está tudo, malta. Um abraço a todos. Obrigado por estarem aqui connosco em mais um Modo de Carreira. Amanhã a mais vamos ter campeonato de volta. Vamos ver como é que corre, malta, a nossa luta. Porque temos de ser positivos, malta. E eu quero lutar. Ver se consigo lutar pelo título. Malta, deixem o vosso like. Não se esqueçam no vídeo. E se ainda não subscrever o canal, subscreve, malta. Claro que sim. Um abraço a todos. Amanhã estamos cá de novo. Bolinha é para subscrever. À direita tem dois vídeos. Daqueles mais antigos ou mais recentes. Ainda não sei o que é que vou pôr. Um abraço, malta. E até amanhã.